Baren, Baren, Baren! Quem tá me chamando? Ah, Joseph Cloud, e aí, o que que você está me chamando? Baren, você está um pouco estranho? Esse buchão de grega, o que que aconteceu com você? Ah, é porque eu comi sorvete demais e não aguentei. Eu guardei esse sorvete aqui de moranga na minha cabeça pra mim, quando há fome, mais tarde eu vou comer, então. Que que é isso, Baren? Você não poderia ter deixado na geladeira e depois eu negava? É, não, não. Na hora, quando dá vontade de comer, eu não consigo ir e perco o controle, então eu já deixei aqui. Mas o que que você me chamou? Você estava passeando aí na aldeia? Hum, sim. Pois é, você pode dar uma olhada lá no poço do golem, carcaruga, porque eu ouvi uns barulhos estranhos lá, você dê uma olhada lá, por favor? Sim, vou lá. Então já estou indo. Eu estou precisando mesmo queimar algumas calorias, então vamos lá. Mas toma cuidado lá. Tá, estou indo. Alguns centímetros depois. Vamos devagar. Vamos dar uma olhada primeiro. Ah, não. O que que é aquilo? Ó, tem alguma coisa lá embaixo. Ah, não. Deixou uma gotinha de sorvete cair. Galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, que eu estou com muito medo, mas eu deixo uma gotinha de sorvete cair e vou comer. Ah, cheguei. Que isso? Que isso? Olha o tanto. Nossa. O golem tartaruga contratou alguns capangas para ajudar ele, mas eu sou mais forte. Ei. Ó, está destruindo tudo. O que é isso? Que? Como que eu não fiz nada? O golem tartaruga mesmo destruiu os bichos. Tchau. Acabou. Ó, ele mesmo contratou os bichos e ele mesmo está querendo destruir. Por que ele faz isso? As pedras caíram em cima dele. Galera, ó, ele está destruindo os coelhos, mas eles estão respawnando de novo. Eu acho que um dia desses eu vou tentar dar uma conversada com ele para ver se ele está bem. Mas eu acho que não está não. Olha, ó, destruiu. Acabou. Cadê? Não vai aparecer mais não? Toma, não. Meu Deus, galera. Apareceram mais. Isso parece um círculo infinito. Nossa. Ele está destruindo quase pedras. Quando as pedras começam a cair, destrói todos. Vamos fazer esse bug agora. Pegar uma carona. Não. Temos que subir em cima dele no tempo certo. Aê. Vai. Vamos tentar. Foi. Foi. Se preparem. Se você não viu no outro vídeo, você vai ver agora. Que isso? Está muito difícil. Esse aqui está muito bom. Esse é o meu novo brinquedo de diversão. Vocês podem fazer também. Bem. Não.